Domingo, Titi e sua turma estão aprontando todas nos Estados Unidos e dando aquele show de alegria. Precisa, não tem? Precisa, não tem, mas tem uma atrasa aqui. Neste domingo, meio dia e meia, tem diversão e emoção esperando por você. Quem curar a nossa terra vai ser mais feliz. Aventuras do Titi. Aventuras do Titi.